Olha, o painel da bichona aqui tá pronto. Toda tacadinha, ó. Um fuzil aqui. Dois fuzis. Tem outro fuzil aqui embaixo. Tá aqui, ó. Um térmico aqui. Outro térmico. Outro térmico. Relê aqui do farol. Relê. É... Da lâmpada piloto. Tem outro relê aqui embaixo, ó. Relê. É... Do outro farol. Relógio contra giro. Relógio de temperatura. Tudo organizadinho aqui, ó. Uma chave de luia aqui. Outra chave de luia aqui que eu botei zero. A igniçãozinha. Tem um cabo bem reforçado aqui. É um cabo de 10 milímetros. É... Revestido. 4 lâmpadazinha piloto. Um fuzil geral aqui. É um fuzil de 40 geral. Toda no grau. Vamos ver aqui. Como é que tá o painel da bicha. Tá de cabeça pra baixo porque tá solto aí, ó. Não grau, rapaz. É isso aí, rapaz. Pronto. Vamos ligar aqui, ó. Pra nós ver aqui. Ligar a chave. E aí, seu carro. Ligar a chave. Tchau. E aí, seu carro. E aí, seu carro.